Então, gente, eu tô aqui dentro da casa do Chico Museu, do local dele, onde ele faz a edição dos vídeos. Aí a gente já começa aqui fazendo atividade física, subindo a escada. Bom dia, Chico. Bom dia, bom dia. Acabei de acontecer que nem você, né? Pois é, eu cheguei ali na casa da dona Lina, eu perguntei, cadê o Chico? Agora disse assim, ah, o neném acorda cedo. Eu vou pra cá pra dar uma atualizada aqui nas mensagens de três WhatsApp. Acorda que hora, Chico? Aí depende, de quatro e meia em diante eu já tô acordado, às vezes levanto cinco, cinco e meia. Quatro e meia? É, às vezes tô acordado. Rapaz, né? Não significa que eu vou levantar. Coisa boa, viu? Eu prefiro levantar lá depois das cinco, cinco e meia. Ah, sim. Ou depende, posso levantar também sete. Ah, eu acordava quatro e meia quando era na época do horário de verão. Ah, ali tá cheio doidinho. Não lembra que uma vez veio pra cá, Piauí? Sim, sim. Eu estudava em Teresina e a gente tinha que acordar quatro e meia pra pegar dois ônibus. Tão difícil adaptar um novo estilo, né? É, é verdade. E também lá na casa do meu avô, eu acordava cinco horas porque não tinha energia. Ah, sei. Aí como não tinha energia, a gente dormia cinco horas do dia anterior. Eu dormia, eu. Sei. Aqui a gente acorda com os sonhos pássaros. É, né? Coisa boa. Maravilha. O ambiente aqui é bem agradável, né, Chico? Os pássaros cantando. Exatamente. Nós estamos em uma rodeada de floresta aqui. Pois é. Aí, gente, eu tirei o dia hoje pra sair hoje com o Chico e a Seissa do canal. Seissa Guiar? Inclusive, era pra ter chegado. Cadê a tua Seissa? Pois é, ela disse que ia chegar às sete horas da manhã. É. Seissa, Isabel, o Chaguinha pescador. Ah, sim, eles vão também, né? Vão, sim. Ô, coisa boa. Hoje vai ser animado, né, Chico? Prepara as baterias aí, viu? Pois é. De memória. Pois é. Tá preparado. Antes eu deixei carregando a noite todinha, cara. É. Bagunha. Mais fácil desse pra carregar seria na calçada. É. Uma rapidez. É bem ligeirinho, né? É verdade. Bom, aqui está o nosso espaço. Acho que faz dias, você não vê. Na verdade, faz dias, faz mês que a gente não se vê. É, faz um tempinho, viu? Poder se encontrar em menino. É uma corrida, né, Chico? É bem que a C6 agilizou e hoje estamos juntos. Pois é. E, gente, o espaço aqui é bom porque é ventilação de todos os lados. A janela aqui, ali, ali e aqui, ó. Para não ter que ligar o condicionado e o ventilador. Embora, às vezes, para se ligar o ventilador, porque é tão quente o nosso clima, sabe? É verdade. E também há iluminação e ventilação. É. Tem muita iluminação aqui. Quer gravar um vídeo? Para se aceder lâmpadas. Eu uso assim, luz natural. É. E a questão do ar-condicionado é bom até para o meio ambiente, né? Porque eles liberam um gás que é prejudicial. O que não é natural, na verdade, vai te fazer mal. É verdade. É rima, né? O que não é natural vai te fazer mal. É verdade, Chico. E aqui eu tive essa ideia de pendurar helicóptero, avião, alguns drones que não serviam mais. Uhum. E a galera, os amigos, hein, gostam demais da ideia. É. Aprendeu pra casa, assim. Eu achei bonita essa janela, viu? Ah, sim. Eu achei linda essa janela. Eu tenho que ter o nosso amigo Martins Alagoceca e janela de cedo, hein? De cedo, né? E já está ficando bem difícil encontrar cedo. É porque coisa de madeira, assim, sempre é bonito, né? Chama mais a atenção. Infelizmente, tem algumas situações em que teve que usar metal, mas... Eu ainda prefiro madeira porque, mesmo se eu não pintar, ela vai durar aqui 200, 300 anos. Uhum. E o ferro, o metalão, sempre tem que, de vez em quando, dar uma pintada que vai enferrujando ali, enfim. Mas... É verdade. Nem todo mundo tem a oportunidade também de comprar madeira pra fazer uma janela, né? E, às vezes, o custo também, né? É. Eu vou dar até essa ideia pra um rapaz lá que ele está construindo um sobrado. Aí, se ele quiser fazer assim também, colocar janela desse jeito pra poder aproveitar mais o espaço. Ah, e você está falando a ideia de abrir pra cima, né? Também, né? Não, eu... Imagina se essa daqui fosse abrindo pra cá. Eu já não tinha esse campo. É. Ou abrindo pra cá, eu não tinha espaço pra colocar um banner, então... É. Aqui ninguém vai usar pra cima do... Aqui, essa parte aqui, né? Não, não. É janela pra abrir. Pra cima. Uhum. Pois é, então. Aproveita o espaço, realmente, com certeza. Então, tudo que você faz assim, planejado, é melhor, né? Essa é a ideia, entendeu? Às vezes, ele não planeja, mas sai do que ele pensou. É, eu acho bonito, assim, quem tem essa visão, assim, das coisas aqui, faz tudo assim, já pensando, né? É, a ideia era essa mesmo, tá? Eu cheguei aqui, ó. Não tem problema de janela tabular, enfim. Aí, se você tivesse feito ela, normalmente, ia perder espaço. Se você quisesse mudar, ia outro gasto, né? Nossa. Primeiro gasto daqui, não tinha como abrir pra cá. Uhum. Ela é bem grande. Pois, dê ideia aí, quem tá assistindo, vir também, que tem essa ideia simples e aproveita muito espaço. Aí, viu, gente? Abrindo pra cima. É, se você aí não quer fazer uma casa muito grande, quer aproveitar espaço, isso aqui é ideal, né? É. Ah, mas eu não vou alcançar aqui. É só você descer uma corrente decorativa pra você engatar aqui as argolazinhas pra... É, ela já vem com a argolazinha embutida, né? Não, a gente compra depois aqueles, olha aqui. Hum. Aqueles, esqueci o nome desse aqui, essas... Ah, sim, eu já vi, já. Eu comprei pra usar a sombrite lá em casa. Pronto. Só no seu nome. Esqueci o nome também. É tipo um parafusado, ele é parafusado, né? É uma argola do parafuso. É. Eu usei isso aí. Poderia botar só no meio aqui, mas eu prefiro botar o do lado aqui. É, eu acho que mais seguro, né, não? Sim, sim. Mas ficou boa a ideia, viu? Pois é, gente. Então não saia daí não, que mais tarde vai ter mais novidades, né, Chico? Pronto. Você já mostrou aqui a nossa viagem pra São Paulo. Ah, sim. Certo, portais, momento especial. Foi aquela que você foi com o Chaguinha, né? Sim, sim. Eu assisti o vídeo. Foi um convite do... Do Google. Do Google, né? É, Google, YouTube, a mesma empresa. Ah, sim. Aí vocês... Foi pessoas que realmente tem um destaque, assim, né? Uma ajuda no... Sim. No Brasil. É um destaque considerável muito grande pra eles, sabe? Porque através do canal já passou mais de 3 milhões. E aí é o impacto na economia criativa no Brasil. Onde eu sou um deles que ajudei a fazer essa economia criativa. O que é criatividade? É usar isso aqui pra produzir. E aí gera renda, gera imposto, gera emprego, gera tudo, né? O bom é que ajuda todo mundo, né? Você se ajuda, ajuda os outros, né? Ao redor. Com certeza. Pois é. E aqui estamos com esse espaço maravilhoso que eu agradeço todos os meus amigos que me ajudaram a construir esse espaço. Porque é constante. Tá. Eu mesmo já fui beneficiado, né? Eu ganhei um reconhecimento melhor depois que o Chico foi lá em casa e me ajudou, né? Em breve eu vou lá no Nova México. Eu vi que o jardim passou pela grande reforma. Passou. Jardineiro assim sempre tá mudando, né? A gente sempre quer... O pessoal gosta muito de ver vídeo de jardim. De tudo. De tudo. Filhos agradáveis, né? É. E eu tava vendo que o seu canal já passou de meio bilhão de visualização, né? Meio bilhão. Milhões, né? Tá com mais de 500 milhões de visualizações, né? É. Então isso é um dado muito bom, assim, né? Um reconhecimento bom. Porque nem todos os meus vídeos estão lá, sabe? Eu acho que... Eu sempre falei nos vídeos que eu já excluí muitos vídeos que eu tinha. Nossa, eu tinha muitos vídeos bacanas. Mas como eu tinha dúvidas se podia ficar ou não ficar no canal. Aquelas dúvidas que eu queria muito preservar o canal, porque eu não podia perder esse canal jamais. E nem ninguém, porque é chato, é triste. Eu falei, ah, eu acho que eu vou excluir esses vídeos aqui. Eu acho que ele não tá legal, não. Ah, sim. Aí depois eu escrevi que tinha opção, botava o privado. Ah, tá. Eu falei, poxa vida, eu não sabia. Porque hoje são... Essas eram vídeos que hoje eu poderia estar trazendo pro lado novamente, porque não tinha nenhum problema. Só eu achava que não era legal. Eu vou excluir essa diretriz, porque é um caso muito sério. Ah, tá. A questão das leis aqui no Brasil. Por exemplo, agora mesmo eu tava falando com o Samuel, que é da África. Lá você pode mostrar as crianças trabalhando, fazendo tudo, fazendo carvão, fazendo rosto, fazendo... As leis da África permitem que as crianças trabalhem. Já no Brasil, sabe como é que é as nossas leis, né? Não pode, eita. Enfim. E a questão da diretriz do YouTube, que querendo ou não, tem que seguir as leis de cada país, no caso aqui do Brasil, né? E a gente também tem que seguir, porque... Agora mesmo, recentemente, o Zé Armando, que é o Em Pesca Sul, gravou um vídeo, tinha algumas crianças no cenário, muito delicado, enfim, aí automaticamente eles ativam os comentários daquele vídeo. E não ative novamente, não. Quanto é o YouTube. O próprio YouTube que desativou, deixa do jeito que está lá. Ah, tá. Porque foi assim que eu fui punido. Quando eu... Lá no início, em 2015, não, em 2014, parece. Em 2014, tinha dois vídeos que tinha... Um tinha seis milhões de visorações, olha aí. Esse vídeo foi escrito, seis milhões, que ia fazer parte dessa contagem agora do meio bilhão, né? E um outro de quatro milhões, e aí alguém falou em outros vídeos, olha aqueles vídeos e tal lá, tá com os comentários ativados. Eu falei, bom, deve ter sido alguma coisa sem eu querer, cliquei, fui lá, ativei. Isso foi duas vezes, né? Depois de desativar, eu fui lá e cliquei. E aí, quando vinha me avisar, foi desativado os comentários de todos os vídeos do canal. Passei um ano e dois meses sem nenhum comentário e nenhum vídeo. Olha que punição. Bom, hoje não precisa mais estar punição porque hoje eu tenho um gerente, espero que você consiga depois ter esse gerente diretamente do Google pra dizer, olha, passa isso daqui, isso aqui é melhor, que te orienta. Porque naquele tempo, acho que o próprio YouTube ainda tava se organizando, né? Ele tava pensando mais sobre essa questão dos robôs pra poder ver. E aí hoje tem realmente, hoje é 50% de robôs, 50% de humanos que te atendem no Google, no YouTube. E aí você só perde um canal hoje ou só tem problema se você realmente quiser brincar com o seu canal. Se você quiser levar a sério, é só seguir essas dicas diretrizes. É isso. Eu perguntei esse negócio a respeito das crianças que a filha do meu irmão, ela vive pedindo pra aparecer no vídeo, né? Não, tipo assim, você tem que trazer pra um cenário seguro, né? Tranquilamente, perto de adultos. Eu aconselharia até mesmo você desativar, você mesmo desativar o comentário desse vídeo que ela aparece. Ah, entendi. Porque a questão da pedofilia aqui, infelizmente, tem esse problema na série. Ah, entendi. E vão lá, e vão comentar, e vão marcar pra outros vir também, ver, etc e tal. Enfim. Quando eu tô no jardim, ela é, tio, posso aí gravar um vídeo pra você? Aí ela... Qual a idade? Ela tem 10, 10 anos. Ah, sim, ela não é aquela criancinha, mas tipo assim, eu tenho cautela no cenário que ela aparece. Uhum. Sempre perto de adultos, num lugar seguro, né? Entendi. Lugar que não ofereça perigo, né? Porque é a questão da seguridade, não da... E preservar o direito dela, sabe? Por exemplo, outro detalhe também. Você grava com criança nesse cenário, etc e tal. E você sabe que vem comentário, todo jeito, em cada vídeo, às vezes, comentário, parece que a pessoa caiu do outro planeta, chegou aqui, desorientado e comentou aqui. Então, será que essas crianças, elas estão preparadas pra ver esse comentário? Né? Será que ela vai absorver, ela pode se impressionar e mudar uma mentalidade? Como já tem casos de pessoas que entraram em depressão ou até mesmo coisas piores, né? Porque viu comentários, né? O fato de uma cantora muito famosa de forró, que o filho dela viu um comentário muito chocante contra a mãe dele. E depois, vou falar a palavra. Ah, eu vi, eu lembro. Não está mais com a gente, né? Estou lembrado. Porque ele absorveu e não conseguiu digerir. Então, os comentários que realmente, vou te falar, né? Mas, é o que a gente fala assim, é o que a pessoa tinha pra oferecer. É. E cada gente entender que essa pessoa não estava legal. Uhum. Que a opinião de um... Não importa, né? E no fundo é uma opinião, né? Pois é, aqui está, nosso espaço maravilhoso, quer dizer, eu considero maravilhoso, é nosso. É assim, hein? Fica à vontade, sente, pergunte. Que é maravilhoso. Se quiser sentar, fica à vontade. Pois é, eu queria saber de onde foi que veio esse gosto, assim, por coisa de museu, assim. Eu acho que eu nunca perguntei. Não, mas as pessoas fazem essa pergunta. Por que que... Às vezes eu me pergunto assim, mas por que eu gosto de coisa antiga? Uhum. É uma explicação assim, eu desde pequeno que a mãe comprava algumas coisas assim e jogava... A gente chama aqui um tudo. A gente chama aqui de lixo, como tu sabe, né? É jogou no mato ou no monturo. No monturo. Que é, hoje é lixo, jogou no lixo, né? E aí tinha algumas coisas que eu trazia de volta, pra guardar, brincar e guardar. Aí começa assim. Aí depois você vê outras coisas interessantes, começa a guardar, olha só. Porque talvez a gente comece a guardar, não porque é questão de museu, mas por questão de ter aquele brinquedo. Uhum. E aí quando eu fui à Brasília, a gente foi numa excursão, é... Na verdade, não é uma excursão. A minha excursão já foi outro detalhe. Foi quando eu assisti ao cinema pela primeira vez. Uhum. Eu assisti ao cinema no Congresso Nacional. Que chique, né? Aí eu vou fazer essa resenha. Assisti ao filme central do Brasil. Bem indicado pra assistir. Ao lado do colégio que eu estudava, em Brasília, embora eu não me formei, mas já fui muito pra escola. Tinha uma... Tinha uma... Hoje eu pensava lá em Brasília, Lago Sul, que uma pessoa deve estar assistindo, vai comentar aqui. Lá sempre tinha feira de atividades. E eu falei, meu Deus, são tudo que eu juntava, galera, decidiu lá tudo aqui. Uhum. Nossa, caríssimo. Um ferro de passar por tanto... Coisas que algumas pessoas já tinham. Uhum. E eu falei, ah, então, a partir de agora eu vou levar mais a sério, porque além disso tem seu preço, né? E aí, comecei a juntar, comecei a fazer campanha, pedi os amigos e hoje, até que fim em 2010, embatizado de Chico Museu, nosso amigo João Maia. Não, Chico, até então me chamava de Francisca Alemão, coisa de nada a ver. Não, tu não gosta de museu, porque tu não é Chico Museu. Aí tu foi espalhando ali na prefeitura ali, em alguns anos, menino, em 24 horas, espalhou. Chico Museu, daí pra cá, talvez se eu mudasse, seria um problema sério, se eu mudasse o meu amigo. Não, não dá pra mudar, não. Não tem como mudar. É uma identidade, viu? Hoje é identidade. Ah, eu ouvi falar que você tinha um projeto na cidade, né? Esperantina. O que não sei. Uma antiguidade lá. Sim, eu já, esse museu, eu tive um museu, se você precisar no Google, Museu Histórico de Esperantina, você vai achar muitas reportagens, museu foi transferido pra tal região, museu foi roubado, não sei o que, museu, campanha de arrecadar um museu, tá tudo no Google. E aí já estive lá na biblioteca, já estive no teatro, já estive lá na escola da Vila Tocons, e por hoje ficou aqui, porque o poder público não tinha essa visão do preservar, né, e hoje eu, através do canal, eu tô tentando organizar aqui, e querendo ou não, aqui já é um centro cultural, né? É sim. Eu vou até mudar o nome da região aqui, aquela vai ser centro cultural chico-museu. Pois é. Centro cultural chico-museu. Vou entrar lá, pronto. E lá no cartório, né? Aqui chama de Cocal, né? Não, Chapada São Miguel. Ah, Chapada, né? Cocal logo aqui. É pra cá, né? É. Onde mora o Chaguinho? Pronto. Inclusive a família começa já aqui, tá lá. Ah, entendi. Aqui é a Chapada. Chapada São Miguel. Eu vejo, não sei, acho que no meu ver o Brasil, ele não é tão assim de preservar a antiguidade não, né? E também por região, por estado. Por exemplo, acho que em Minas Gerais a gente tem uma preocupação do histórico, da história. Tem região, tem município, por exemplo, que não tem essa preocupação, não. Se a gente for procurar alguns arquivos aqui da nossa cidade, quem tinha o maior arquivo de fotos antiga seria eu, que eu espalhei tudo. Quem pegou, pegou. Quem não pegou, daí pegar a canazeta social. Eu já adquirei com a Michaela na Alemanha. Eu sou ligado aqui a esperantina, enfim. E tem muitos arquivos, como tu já viu na casa de máquina fotográfica, tem alguns arquivos nas paredes. Eu vou fazer mais, porque tem que ter tempo e paciência pra montar a artesina e não mandar imprimir, né? Tira isso aqui. Isso aqui, não. Isso aqui já veio impresso. Quer dizer, é só imprimir. Isso aqui já foi o que montei pra mandar imprimir embora, né? Uhum. Eu tenho quatro fotos pequenas, uma foto grande. O texto pode imprimir. É. O famoso banner. Eu acho muito bonito, assim, porque hoje em dia é bom que você vê, assim, o pessoal fica mais no digital, né? Não, hoje é cadê. Eu, na pré-filho, que algumas coisas, seja no papel, seja num banner, porque o digital, ele é muito... por mais que você tenha essa preocupação de segurança, qualquer momento o ocupador desse HDD se queima, um pendrive perde, um pendrive o quê? E aí, você vai conseguir aonde? Ah, tem um espaço Google Fotos, por exemplo. Mais rápido você vai ter a senha pra você esquecer e ir buscar novamente. Então, tem que ter toda a preocupação. E fora é limitado, né? Só pra você ter uma memória grande tem que pagar, né? Tem que pagar, exatamente. Tem que pagar. E aí, não vai adiantar eu ter 50 mil fotos nesse computador, pra mostrar as pessoas, tem que ligar, pra ter as pessoas... Aqui as pessoas chegam, ai, que legal. E além disso, a decoração, que te motiva, te inspira, te inspira as pessoas, né? As pessoas vêm aqui, ah, vou fazer isso em casa, eu gostei da ideia. Eu falei assim, que bem antigamente era no monópolis, né? Pra eu ver a foto. Depois que era a ideia dos algozinhos, né? E hoje é melhor no banner, né? Fica bonito mesmo. E aí, você pode até lavar, dura, assim, muitos anos. E enfim, estamos aqui. Pois é. Então, Chico, muito obrigado aqui pelo espaço, tá bom? Obrigado aí pela ajuda que você sempre vem me dando. De nada, eu acho que não é pouco. A questão de tempo é... Nossa, é você... Qual é a dica? Me dê uma ideia de lá, que a gente cria... Cria ou, enfim... Porque às vezes, pra eu criar essa ideia, já é mais pessoas que... Tá aqui com a gente nessa parceria de criadores de conteúdos. E às vezes, me falta ideia. Então, se você tiver ideia, pode vir. Tá bom. A gente reserva um dia, uma meio-dia. E quando a gente dá pra Isabel, com certeza, deve ser hoje. Vai dar certo hoje. Pronto, nos próximos vídeos, José Amorim, que já deu uma organizada no Jardim da Isabel, vai voltar novamente lá e você vai ver nos próximos vídeos. E outras cocitas, né? É, outras coisinhas aí, surpresa. Guardar a surpresa pra depois. Pronto. Tá bom? Pois até mais, pessoal. Um abraço aqui diretamente. Esperantina Piauí. Pronto. Se você não é inscrito no canal aqui do nosso nome José Amorim, às vezes você assiste o vídeo e esqueceu de se inscrever. Se inscreva aqui, que a gente do bem é a gente fazendo acontecer, tá certo? Um abraço pra todos. Tchau.